Música 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 Olha aí, irmão Música Você viu o teu, cara? Olha, deu cabra Oi, tudo bom? Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Olha o Gênero E aí, tudo bom? Como é que é teu nome? Josué Ah, que baita nome, hein? Aí, olha Feliz Natal Acho que é choco Choco? É choco Tudo bom? Quer notar o teu nome? Sim Isso aí, gurizada Esse daí é o galismo fazendo a diferença Fica a dica aí, não faça fofoca Faça a diferença Certo? Aí, olha E tu, meu? Tiago? O Tiago vem sempre aí, né? Tá bom? Quer doce? Ah, mas aqui tem álbum Não Não Tem um docinho aí Tá? Não Ah, não Tá bom?